E eu de um fuzil com o bandoleiro e na cintura uma ponto quarenta Baseado na orelha cortindo de sarsas peranha na aberta Mas ela já sabe que tá correndo o perigo Minha fiel é braba, qualquer cis que ela acaba contigo Essa vai especialmente para toda mulher fiel que tá no baile presente Cuidado, cuidado, essa é a parada Tá fudida se cair na mão da cunhada Cuidado, cuidado, essa é a parada E o coelho é assim, ó, só cacete de barra Cuidado, cuidado, essa é a parada Tá fudida se cair na mão da cunhada Cuidado, cuidado, essa é a parada E o coelho é assim, ó, só cacete de barra E eu de um fuzil com o bandoleiro e na cintura uma ponto quarenta Baseado na orelha cortindo de sarsas peranha na aberta Mas ela já sabe que tá correndo o perigo Minha fiel é braba, qualquer cis que ela acaba contigo Essa vai especialmente para toda mulher fiel que tá no baile presente Cuidado, cuidado, essa é a parada Tá fudida se cair na mão da cunhada Cuidado, cuidado, essa é a parada E o coelho é assim, ó, só cacete de barra Cuidado, cuidado, essa é a parada Tá fudida se cair na mão da cunhada Cuidado, cuidado, essa é a parada E o coelho é assim, ó, só cacete de barra Essa vai especialmente para toda mulher fiel que tá no baile presente Tchau, tchau.